Não é gloss mesmo, tem aquele glitter na boca, sabe? É pra ficar gostosinho, beijo, show. Ah, eu fui de águas. Vocês estão de puta rir comigo. Ah, Ratão, você tá brincando, você foi de águas. Mas Adair é o melhor carro, Ratão. É mesmo. Foi não, foi não. A Ciclas atrás era mesmo. Ratão foi de enche, é, pelou uma garra. Filha da puta. Filhos da puta. Ah, mano, vocês são muito sem mãe, velho. Ah, sabe, cara? Caralho, mané, vocês são muito bicho, mané. Ah, está em sério sem ilho. Ah, é moradão. Ué, vocês são muito lixo. Que mapa confuso do caralho, viado? Não, 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 não. Ah, que foi que me bateu? Caralho, Ratão, esse grito entrou, viu? Mas, né, eu vim daqui de longe. O quê? Comentei, tu viu que eu mentei, né? Administrei, administrei. Caralho. Ai, ai, ai. Pô, maneiraço. Bom mesmo, bom mesmo. Cuidado da hora pra caralho. Mas, difícil, difícil. Vacilou, tomou no cu aqui. Ai, então eu vou vacilar, mano. Ai, 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 não, é morrada não. O estéreo dá umas pintas, né, velho? Não, 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 não. Não, 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 não. E a gente, todo mundo aqui brinca. O estéreo leva a sério. É. Falou? Falou, enrola é ele mesmo. A história do ar-condicionado lá do... Olha aí, quem foi o filho da puta? O estéreo. Mas é um sujo, velho. Não vale porra nenhuma esse arregaçado. Não vale não, vale não, é lixo. É um pau no cu, é um pau no cu. É filho da puta, por isso que ele tirou a foto com o volante. Vambora, ratão, vambora, ratão! Vocês estão pegando muito pesado nos vídeos. Viadão. Ih, viadão não, viadão é zoado. Alguém erra aí, na moral. Eu tô em quarto aqui, vou tomar NC assim, querido. Em quarto é mó gostoso, mano. Caralho. BOOOOOOOL! Filhela gorda, porra! Estou jogando muito. Caralho. Aí, rato jogador de GTA, mané. Que brilhão, eu tô brilhão demais, cara. O rato ficava treinando GTA lá, mano. Eu mereço um lado. Dia todo. Agora o Rainbow Six vai ficar no GTA. Que irada essa corrida. É, porque aqui eles não foram... Muito legal. Essa corrida é legal, eu gostaria de corrida. Gostei também, ratão. Consegue fazer, gosta, né, viadão? Lásico, lásico! Falou, ratão. Caralho, pode ser! O cara adora a corrida fácil, né, mano? Agora eu parti filme roubando! O carro dele corre muito mais! Ratão, esse aqui é física, ratão. É porque ele foi de Adder. Você não foi de Adder? Você é burro? É. Ah... Não foi, não. Foi de NC. Ele que foi de Adder. Você é burro. Quem foi de Adder? Eu tô de Adder. A porra, rodei! Falou, ratão. Puta que pariu! Obrigado, ratão. Filho da puta! Puta é a sua mãe! Oxi! Caralho! A mãe é foda, mané! Caralho! Ainda bem que ela não vê no... Quem vê, né? Ooooooooo! 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 Os caras tão muito de graça, né? Ai, na moral, vamo todo mundo mandar um beijo pra minha mãe. Sério, mano. Ah, já escraiu. Puta-se! Puta-se! Mas só... Ah, eu não acredito! Nossa, eu me fui junto com você. Eu não acredito que bugou, véi. Recuperação! Mano... Recuperação! Eu prometo que eu nunca mais vou quebrar uma janela dentro de casa. Ai, já não tô. Mas não quebrou os teus ossos não, cara? Quando tu quebrou a janela? Mano, ela já quebrou tanto osso meu que é falsificado já. Ooooooooo! Ooooooooo! Tem que parar de fazer merda! Ooooooooo! Você ouviu esse bate-chapo lá no fundinho? Bate-chapo! É! Bate-chapo! 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 Quem tá em segundo e quem tá em primeiro aí? Beijo aí, papai do rato! Eu e o estéril! Muito obrigado! Uh, uh, uh! Ah, caraca, você deve tomar uma volta acima de mim! Quem mais vai mandar um beijo pra minha mãe aí? Manda um beijo pra minha mãe aí! Caralho! Um beijo pra sua mãe, ratão! Beijo pra mãe do ratão aí! Um beijo pra mãe dessa muleta, ela é desgraça! Mãe do ratão, uma santa, né, velho? Caramba! Quem caiu, Pati! Aí, ó! O Cavaco tentou me fuder! Eu fudi ele! Eu só sei que eu fiquei... Ihuu! Tá no terceirão, né? Fazer o quê? Os mitos domina! É só isso que eu tenho a dizer, só! É isso aí, Pati! Quem é pirata aqui? Quem é pirata aqui? Quem é pirata? Quem é pirata? Who is pirate? Pronto! Fuuui! Pronto! Maneira essa corrida! Tinha que ser GTA! GTA ia ser mais maneiro ainda! Ah, ia ser meu pau! Porra! Ó, cadê o Lipão? Lipão deu rage? Lipão deu rage, viu? É, já falaram que ele é virgem, ele ficou bolado, mano! Tadinho, velho! Boa, ratão! Boa, ratão! Assim, ó! Manda aí! De boa assim, ratão! Tem que mandar vem lá do estômago, é só! Uuuu! Ah, mano! Eu fui de bachê, nego! Eu não vou fazer isso também, né? De bachê? Bachê! Eu fui de bachê mesmo, ó! Que bobão! Ele foi de bachê, ó! Que burro, ó! Passava por dentro dele, ó! Olha! Olha! Olha lá atrás! Olha lá atrás, ó! Que bestão! Que maluco bobo, né mano? Motor de geladeira, Ratão! Pegou o carrinho com o motor de geladeira! Que pariu! Passei direto! Nossa! Entrei no sacolão, mano! Entrei no sacolão, viável! É, piada! Caralho, eu tenho isso aqui fudido! Porra, é essa aí dele! Pô, eu tava tentando andar com o teto do carro, mas não anda não, mano! Ah, não! Cancelada essa corrida! Cancelada! Ah, tá bom! Para de chorar! Pô, eu tava tentando andar com o teto do carro, mas não anda não, mano! Tá cancelado! É, vai pessoal! Cancelou, cancelou, hein! Eu esqueci de gravar! Tem dia! Caralho, eu comei foda com o Perry Stereo, viável! Manda um minutinho, Ratão! Só para a gente ver! Eu até bati o carro por causa do que... Ah, eu bati no saco de laranja do sacolão ali, viável! Caralho, sério que esse mod menu é foda, né, velho? O carro dele é muito mais rápido, mano! Caralho, Igor! Beijou o aparelho aí, mano? Tá necessitado? É, eu tô meio carente, mano! Vai, 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 vai que eu também vou! Uh! Esse aí, filhos, tô! Esse aí, filhos, tô! Esse aí, filhos, tô! Esse aí, filhos, tô! Muito bom o looping desse mapa, muito bom! Fiquei de pipi duro aqui! Caralho! Caralho, tio! Vai, Stereo! 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 Adeu, cheirinho de suor! Sai, Stereo! Sai, Stereo! Sai, Stereo! Errei! Errei a curva com a porta do poste! Ah, não! Volta aqui, Stereo! Volta, Stereo! Ah, não! Bate naquele poste! Não! Por que que o ratão tá parado ali, ratão? Tá comendo umas bananas, hein, mano? Arregou, arregou! Vem, vai, Stereo! Vem, vai, Stereo! Ah, não, velho! Você deu! Quando gritou, então, ratão? Ah, o cavaco tá na minha frente, viado! Acho que o ato já foi lá receber a multa, hein? Já foi lá! Deu o grito, a janela já quebrou um pouquinho mais, a multa já chegou voando por uma coruja, foi foda! Ah, mano, eu não acredito! Ah, tô todo... Caralho! Não tá de chorar, velho! Mandou a Melody mesmo! Você viu a Melody treinando diafragma dela? Pô, não vi não, mané! Melody treinando diafragma, really? É, ela chegou! Ah, eu já aprendi a usar o diafragma, o diafragma, quer ver? Nossa! Ah, não, eu errei, velho! Não, o meu foi ruim, mas ela foi um pouco pior ainda, mano! Ah, eu errei, eu errei o loop! Nossa, mano, eu fiz a primeira volta perfeita, e a segunda volta eu caguei ela inteira, eu consegui errar tudo! Eu também consegui errar tudo! Consegui errar tudo, mano! Errei todas as curvas, errei o loop, errei tudo! Ih, eu quero falar que eu cheguei passando de primeira! Pô, o Cavaco faz o loop em primeira pessoa, mano! Tem! É coisa de viadinho! Ué, caralho! Caralho! Ih! 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 Ah, foi pra quarta, mano! Ah, que lixo! Ai, merda! Tá me desconcentrando, cara! Que merda, hein! O Stereo tá na corrida do Moody's, você ligado? Ele tá quietinho! É, toda hora! O Stereo é bom sujo! Não, o Stereo quando tá em primeiro, ele não fala nada! Ele não narra, é! Não é youtuber essa porrreda! Não, ele é monotarefa! O Igor é monobolo e ele é monotarefa! Ou ele fala ou ele ganha corrida! Caralho! Ah! Cai de novo! Caralho! Pelo menos um podionzinho! Eu preciso ultrapassar o Cavaco, mano! Liga na batida ultrapassando o Cavaco! Ah, mano! Eu errei de novo essa curva! Que filha da puta que eu sou! É mesmo, ué! É mesmo, ué! Caralho! Pior ainda! A saudade de usar Mane nos vídeos não é pra ti! Você não tem saudade não? Eu não! Quando os Mane tinha graça! Eu adorava porque eu ficava fazendo Mane a corrida inteira! É leite! Não, mas seria pra mim! Você pode fazer Mane a corrida inteira! Só não coloca porque... Meu Deus! Eu acho chato demais, moleque! Na moral! Ah, não! Enjoou, né, mano? Eu abro um vídeo e apareceu o primeiro Mane e eu fecho! Não, chega! Caralho! Ai, caralho! Ai! Eu não acredito que eu errei, mano! Eu fui apertar pra gravar o bagulho e eu errei! Que pariu! Ai, meu pinto! Puta, eles crack sempre que a gente erra a primeira, a gente erra a segunda! Eu tô errando demais aqui, mané! Ô, Istério fica quieto o vídeo inteiro, só fala quando acaba! Que dico, né? É, valeu, galera! Acho que é youtuber! O youtuber ganha o bagulho falando, mano! Você não é youtuber, não! Você não merece estar onde você tá, não, mano! É, beleza! Aí seria o segundo! Você não representa a classe youtuber, Istério! Caralho, o segundo é tipo o primeiro dos perdedores, cara! Tá chamando isso aí? Ah, toma no meu cu! Porra, Igor! Tchau! Tchau! Tchau!